Música 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 Vou provar todos eles agora! Oh não! Sam, o que foi? Eu, eu queria provar todos os sabores de uma só vez Mas eu estava muito entusiasmada E derrubei as caixas Ah, estou vendo Hum, esta bala tem o retrato do Homer Isto significa que tem o sabor que o Homer gosta E Homer gosta de Dom, Dom, não me diga Eu quero adivinhar este sabor de tic tac O Homer gosta de Donuts, isso é horrível Agora eu vou saber todos os sabores de balas com antecedência Quem me dera que estas balas estivessem em ordem aleatória Está tudo bem, Sam Vamos colocar todas as balas em uma tigela Então elas não vão virar e vão ser todas misturadas juntas Não, não Assim eu posso ver os retratos de personagens nelas Então o sabor não vai ser uma surpresa Não vou comer Isso não é interessante Nenhuma surpresa Ok, Sam Espere! Consegui! Venha! Ih! Olá a todos Hoje vamos fazer algo para estas balas deliciosas Hum... Vejamos Hum... 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 Deliciosa Este é o sabor... Não! Pare! Não me diga Não quero saber o resto dos sabores Ups! Desculpe Mas elas são tão gostosas Eu vou levar as balas embora para que você não coma todas E você deve começar a dizer o que inventou Não posso olhar para elas ou vou adivinhar todos os sabores Com esses retratos, as balas se parecem com personagens dos Simpsons É por isso que vamos colocá-las numa casa Uma casa? Pra quê? Bem, elas vão viver lá, como os verdadeiros Simpsons E sair para uma caminhada aleatória Então, Sam, você vai me ajudar? Uau! Aleatoriamente! Assim como eu queria Claro que sim O que eu preciso fazer? Encontre uma imagem da casa dos Simpsons Precisamos ter um exemplo diante dos nossos olhos Certo! É o que faremos? Primeiro vamos cortar as paredes da nossa casa Sam, você encontrou a imagem? Sim! Foi uma tarefa muito fácil Muito bem, Sammy Agora traga-me vários palitos de sorvete Um momento! Está bem A casa precisa de janelas e de uma porta Primeiro vou desenhar a porta E corto a porta com cuidado Então abro Zip! Em seguida vem as janelas Para que pareça com a casa dos Simpsons Estas janelas definitivamente precisam de alguma cor Vão ficar tão bonitas Como qualquer casa comum A nossa terá quatro paredes E eu me saí bem de novo Ótimo! Obrigada, Sammy Agora vamos fazer uma parte muito importante Vai ser algo como um elevador Que vai levar os Simpsons da casa Para a porta da frente Veja! Esta parte é feita de várias partes menores Precisamos colar cada uma delas em seus lugares Agora vamos montar a cabine do elevador A partir destas peças que fizemos Estou aplicando pequenas gotas de cola nas bordas Assim! Então elas vão para a base Vou segurá-las para ter a certeza de que se ajustam Vamos inserir mais duas peças pequenas aqui mesmo Então vamos colocar cola quente bem dentro dela Pessoal, tenham muito cuidado com a cola quente Agora vamos inserir o palito com vários pedaços de papelão sobre ele Assim Uma das paredes vai segurar o nosso elevador Que elevador estranho! Parece mais com... Uma chaminé! Sim! Uma chaminé! Vai ficar disfarçada de chaminé Porque o Simpsons não tem elevador em casa Isso mesmo! Não tem! E você? Tem elevador em casa? Escreva nos comentários! Este é o caminho para o nosso elevador seguir em frente Vamos colar o nosso elevador Para termos a certeza de que está bem preso a nossa casa Também vamos precisar de algumas paredes à sua volta Então não sairá do seu caminho ou para fora de casa Eu adoraria andar de elevador no parque Seria legal É impossível, Sam! Os elevadores só podem subir ou descer Preciso da sua ajuda outra vez Traga-me uma caneta, por favor Um momento A Sue me pediu para pegar uma caneta Mas qual delas? Esta é roxa? Esta é azul? Esta é preta? Esta é outra caneta? Eu não sei Elas... Elas são tão diferentes Sam! Tantas canetas, eu pedi apenas uma Eu não sabia de qual você precisava, então trouxe tudo o que encontrei Esta aqui Mas vou precisar abrir, na verdade Isso Só vamos precisar da mola Vamos pegar o elevador E colocar a mola Depois, de volta ao elevador Agora é hora de colar duas paredes à nossa linda casa Uau! É um elevador de verdade! Elas podem usá-lo para descer do andar de cima Mas, onde é que vão viver? Essa é uma boa pergunta! Vamos fazer um quarto para elas Este pedaço de papelão é a coisa certa a fazer Vou dobrar as bordas em... Ah! Não parece um quarto Mais como... Um escorregador Isto parece mais um escorregador que eles vão usar para entrar no elevador Do escorregador para o elevador Uau! Eu adoraria viver assim Quando eu quisesse dar um passeio Eu desceria o escorregador e depois pegaria o elevador Esta parede vai para dentro da nossa casa O elevador move-se dentro da casa quando pressionamos a chaminé A nossa casa também vai precisar do chão Aqui vai! E agora a última parede Vamos aplicar um pouco de cola E colocar aqui mesmo Perfeito! Todas as paredes estão no lugar Está na hora do telhado Lembra de como fizemos a máquina de Skittles? Esta casa também oferece balas Mas parece muito mais fantástica Dê um polegar para cima se você gosta também Ah! Tem um buraco no telhado! Pode entrar um pouco de lixo Calma, Sammy! Não se preocupe, vamos cobrir com uma janela E as nossas balas vão usá-la para entrar Aqui vai a pequena janela de plástico Eu já pintei o telhado para torná-lo igual ao da casa dos Simpsons Só precisamos colocá-lo no lugar A casa está pronta! Uau! Que bela casa! Eu adoraria viver nela, especialmente junto com as balas Acho que as balas são as melhores vizinhas do mundo Sammy, se fosse como você quer, então todos seriam balas e doces Até eu Falando em doces, traga a tigela Yay! Aqui, Suzy Obrigada, Sammy Agora os nossos Simpsons podem se mudar para casa Vou colocá-los nesta janela Por que você não me disse que começou? Eu teria virado as costas Agora vou saber a ordem em que você os colocou Não, não vai! Elas estão numa pilha lá dentro e sairão em ordem aleatória Yay! Então, deixe elas saírem para um passeio Vamos! Uau! Está funcionando! Nham! É... Sabor Donut Já sabemos quem gosta de donuts É o Homer! Aperte! Vamos, aperte! Ah! Eu ainda não experimentei este É... sabor de... Mirtilos! É o sabor favorito da Marge É a minha vez de apertar E você vai comer Hum, chiclete? Chiclete! É o favorito do Bart A propósito, pessoal Vocês se lembram de como fizemos uma máquina de animação? Nós fizemos um desenho animado legal com o Bart Deem um polegar para cima se já viram o vídeo E vejam se ainda não viram E deem um polegar para cima se gostaram da casa que fizemos Escrevam nos comentários o que pensam sobre ela E se quiserem mais artesanato como este Inscrevam-se no canal para verem os nossos novos vídeos Adeusinho! Adiós! 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 Legenda Adriana Zanotto